O Panamá é um país que liga a América Central à do Sul. Na capital, a cidade do Panamá, arranha-céus modernos contrastam com as construções coloniais do distrito de Casco Viejo, também conhecido como San Felipe ou Casco Antigo, e é o centro histórico da cidade do Panamá. O Casco Viejo esteve abandonado durante muito tempo, mas, nas últimas décadas, ele vem sendo restaurado e é considerado patrimônio mundial da humanidade pelo Unesco, desde 1997. São cerca de 800 edifícios de diferentes estilos arquitetônicos, que demonstram a diversidade cultural do país. A praça principal, chamada de Plaça Maior ou simplesmente Plaça de la Catedral, fica em uma região quase que totalmente restaurada. A praça é rodeada por alguns dos principais edifícios históricos da cidade, como a Catedral Basílica, o Museu do Canal do Panamá e o Palácio Municipal. Ela foi a segunda cidade a ser construída, já que o primeiro local onde foi fundada a cidade foi abandonado depois de um grande ataque de piratas. A primeira cidade é chamada hoje de Panamá Vieja. O Canal do Panamá é uma reconhecida proeza de engenharia, iniciada pelos franceses e finalizada pelos americanos, corta o centro do país, ligando os oceanos Atlântico e Pacífico e criando uma importante rota de navegação. Como existe uma diferença quanto ao nível dos oceanos Pacífico e Atlântico, a construção de diversas eclusas foi necessária. Por ano, passam cerca de 15 mil navios, correspondendo a 4% do comércio mundial. Os navios levam de 8 a 10 horas para cruzar o canal. Se você gostou e quer saber mais sobre esse e outros destinos, não deixe de seguir pelas minhas redes sociais. E eu espero você no próximo destino. Tchau!